Gosto de momento que nós também fazemos um videochamada para nos falar com o nosso convidado de hoje também, um jovem lá de Mindelo, que se está destaca, se está na boca do mundo, depois de fim de ser tese de mestrado na arquitetura, onde é que se estuda, onde é que as universidades de Lisboa, e tive nota máximo, Débora Costa, que se está orgulho é tudo cabo-verdeano, se me fala, mas que ele conquista lá, é que eu sou de ser pessoalmente, é de próprio país, é de próprio cabo-verde. Débora, bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Manhã. Bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação também, é isso, é um orgulho para o país e estou muito contente. Débora, a tua nota final, ter nota máxima de 20 valores, tens estado a decorrer ao mundo, sei que tens estado a dar entrevista por vários canais, não só em Portugal, mas também aqui em Cabo Verde, conseguindo este feito, o que significa para ti isto? Bom, para já eu gostava de celebrar com as pessoas, não é? Foi um feito, foi muito suado e eu gostava de partilhar, mas mais do que isso também estou a receber muito bom feedback, as pessoas sentem-se motivadas e felizes da notícia, então eu acho que é esse o objetivo, influenciar e motivar e celebrar, acho que sim. Mas Débora, o teu projeto de arquitetura é sobre questões de integração socioterritorial e teve como subtítulo um centro cultural para Odevelas, do Parque do Silvado, que foi apresentado no dia 28. Explica-nos um pouco sobre este projeto. Bom, então, o local de intervenção é a zona do Odevelas, aqui em Lisboa, um município e também uma francesia, e tem muita riqueza este bairro, esta zona, mas tem uma grande fragmentação socioterritorial. As pessoas, existem pessoas de várias nacionalidades, mas não existe um ponto de integração. Então, eu proponho um edifício cultural que vai buscar manifestações culturais como a arte, a poesia, a educação, existe uma biblioteca na minha proposta também, e este vai funcionar como um ponto de encontro das várias culturas, das várias pessoas. É o exercício da arquitetura como um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas podem vivenciar a arquitetura e o espaço, e socializar, obviamente. Mas também tiveste muito em conta a questão do ambiente, o espaço verde, esta interação com o meio ambiente. Exato, exatamente. Até porque existe uma infraestrutura, uma autostrada que atravessa o território e fragmenta-o em dois, em duas margens, duas vertentes. Então, eu proponho um corredor verde que acompanha esta estrutura, essa infraestrutura e dá a possibilidade das pessoas viverem os espaços verdes, relacionarem-se facilmente entre uma margem e outra, que de outra forma não seria possível. E este próprio corredor verde vai encaminhar até o meu edifício, o edifício que eu proponho. Agora, voltamos ao início, para falar, como é que surgiu esta paixão pela arquitetura? Veio de muito pequenina, há muito tempo. Eu não conhecia o que era arquitetura, mas sabia que envolvia o desenho. Ou seja, digamos que a paixão é pelo desenho. Iniciou-se no desenho. Eu gostava de desenhar e em conversas com o Fama de Artes, o meu quadrasto, disseram que o trabalho da pessoa que desenha é arquitetura, é ser arquiteto. Então, aí eu decidi que seria isso. Tive algumas dúvidas, porque sou apaixonada também pela arte. Tive um bocado no meio dos dois mundos, mas decidi fazer arquitetura como formação. Mas sei também que tiveste uma formação em Inglaterra, em Belas Artes. Exato, exato. Foi exatamente nesse período da dúvida. Quando terminei o décimo segundo ano, decidi que queria... É uma história até engraçada. Eu ia aplicar para a arquitetura na Inglaterra e pediram-me um portfólio. E eu pus-me a pintar, a fazer desenhos de vários interesses meus e nenhuma casa foi desenhada. Então, eu disse, eu acho que existe uma paixão pela arte. Eu vou tentar. Já que eu tinha feito o décimo segundo na escola técnica, construção civil, disse, não, agora vou dar uma chance à arte. Fiz um ano em Belas Artes, na Inglaterra, Londres. Mas, entretanto, por algumas questões financeiras, tive que mudar de país. Tive que vir para Portugal, que era um bocado mais acessível. Até já conhecia o país. E aí, decidi dar novamente uma chance à arquitetura e não me arrependo nem um bocadinho. Até porque a arte está sempre aqui ao pé de mim. Eu faço sempre a arte quando tenho tempo. Mas a arquitetura foi uma nova descoberta do novo mundo. Mas, atualmente, mesmo antes de terminar a sua licenciatura, a Débora anda a trabalhar neste ramo. Sim, sim, é verdade. Antes de terminar o... São cinco anos de curso, não é? Três de licenciatura, dois de mestrado. E eu, a partir do segundo ano... Peço desculpas, o primeiro ano de mestrado, ou seja, o meu quarto ano, decidi pôr-me no mercado. Até porque eu sei que o mundo académico não tem nada a ver com o mundo profissional. Então, eu decidi procurar um emprego e encontrei uma arquiteta. Ela está a começar algo novo. É uma arquiteta portuguesa e está-me a ensinar muito. Eu sou estagiária dela. E tem sido isso, essa gerência da vida académica com a vida profissional. Mas, Débora, tendo em conta isso, sei que tens projeto, andas a trabalhar aí em Portugal. Mas, para Cabo Verde, já pensas em algo para o seu país? É assim... Olha que o desafio, sobretudo o desafio que nós temos para ti, sendo que tens em conta muito nos seus projetos, a questão do ambiente, o espaço verde. E nós estamos a precisar de algo do tipo. O que tens a dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu não me pretendo aventurar assim, de repente. Até porque, durante o meu ensino, eu percebi que é necessário estar inserida no contexto. Então, eu, por exemplo, de cabeça não tenho nenhum projeto. Porque eu preciso de ir para Cabo Verde e ir entender o território, as questões sociais que eu me importei, dei tanta importância na minha investigação. Então, haveria essa primeira fase, entender o meu contexto, o contexto de Cabo Verde. Mas, a vontade é grande. Com certeza eu vou fazer alguma coisa em Cabo Verde. Se for necessário incluir as questões sociais, quer dizer, é necessário as questões ambientais também, que hoje em dia são muito pertinentes. Pronto, e é isso. De certeza que há de haver algum projeto para ir. Não sei quando, mas vai haver. Porque este mercado em Cabo Verde está a crescer um pouco. Sim, sim. É verdade. Eu tenho, de vez em quando, deparo-me com alguns projetos feitos em Cabo Verde muito interessantes, que eu vejo mesmo em sites de arquitetura. Por exemplo, o Arc Daily, que é muito conhecido. E fico muito gratificada, muito contente de ver essa evolução. E há vários arquitetos já que estão a fazer coisas interessantíssimas, mesmo no centro do Mindelo. Conheço um bocadinho mais do que se passa no Mindelo, em São Vicente. Há muita coisa interessante a decorrer. Débora, sei que o nosso tempo é pouco. Penso que já é a oportunidade de falar um pouco sobre si e de também vangloriar este feito, que não é só seu, como disseste, é também todos os Cabo Verdeanos. Mas, para terminar mesmo e agradecer a tua participação no programa Show da Manhã, qual é a mensagem que fica para todos os arquitetos e não só, e também para os estudantes Cabo Verdeanos que estão lá fora a estudar neste ramo da arquitetura? Antes de dar a mensagem, eu queria só esclarecer uma coisa que tem sido motivo de muito debate nas redes sociais, que é a minha origem. Eu sou angolana e sou Cabo Verdeana. Não vou-me por aqui a explicar porquê de cada um, mas eu sou os dois. E acho que a mensagem podia-se alastrar até os jovens mesmo, de forma geral, que se calhar estão na diáspora ou estudam nas suas terras natais. É dedicação. É dedicação. É ser interessada, ser esforçada. E eu acho que este final do meu curso não é nada de outro mundo. Foi o resultado de muita ajuda de outras pessoas, muito empenho, muita dedicação, tentativa e erro, mais do que tudo tentativa e erro. E eu queria só deixar a mensagem de persistência, que continuem e que se não é agora que vão ter um resultado satisfatório é mais daqui para frente. Pronto, e é isso. A minha vida está só a começar, ainda nem tenho experiência no terreno, por isso, ainda não cheguei lá. Foi só um bom começo. Muito obrigado. Nós agradecemos e desejamos todo o sucesso do mundo para ti e também que podes voltar para Cabo Verde e dar o seu contributo nesta área de formação, porque nós sabemos que foste estudar lá fora com a Bolsa do Governo de Cabo Verde. Sabemos que a sua vontade é grande de retribuir tudo o que o país fez por ti, mas esperamos por ti em breve em Cabo Verde. Fique bem e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, o sucesso para vocês também. Tá bom, tchau.